Podcast Tricolor falando de São Paulo Futebol Clube, grande vitória do São Paulo, importante vitória do São Paulo de virada num jogo que começou esquisito, o São Paulo começou bem até o jogo e tomou um gol numa falha do Felipe Alves que parece uma perseguição para o torcedor São Paulino, o goleiro inconstante que no mesmo jogo faz boas defesas mas falha num lance fácil e o São Paulo no começo até sentiu um pouco do golpe mas colocou a bola no chão e num primeiro tempo ruim, num dos raros momentos de lucidez entre Nestor, Luciano e Caleri numa roubada de bola, o São Paulo conseguiu empatar o jogo, o gol do Caleri, para tirar a zica, para tirar o azar ele estava muito nervoso no jogo do sábado e agora conseguiu tirar um pouco do peso e no segundo tempo São Paulo começou em cima, o Rogério mudou a escalação, que era a escalação previsível, provável o Rogério é imprevisível na verdade, mas a provável escalação o GE colocava inclusive o Ferraresi na vaga do Diego Costa mas se a gente parar para analisar, o Ferraresi é canhoto e o Leo também é canhoto então ou ele mudaria a dupla de zaga ou ele colocaria o Miranda o Rogério optou por colocar o Miranda, mas mudou o padrão de desenho tático mudou para o 3-5-2 com o Rafinha e o Igor Vinícius em campo mais parecido do modelo que ele poderia ter usado contra o Del Valle eu acho que ele ficou realmente com essa impressão que se ele tivesse entrado contra o Del Valle com por exemplo o Miranda e o Rafinha na defesa talvez o time tivesse sentido menos a pressão no início do que entrar com os dois os dois zagueiros jovens, melhores entrosados, mas mais jovens, o Diego Costa e o Leo mas o jogo contra o América era diferente, era um jogo tudo ou nada por São Paulo o São Paulo precisava muito da vitória e o Rogério optou por essa variação tática não porque ele não tem a convicção de em qual estilo, em qual modelo de desenho tático o time rende mais o Rogério tem uma preferência pelo posicionamento do 4-4-2 com variação para o 4-3-3 como a gente já analisou, como eu já analisei em outros vídeos porém, cada jogo é um jogo contra o América o São Paulo tinha enfrentado três vezes duas vezes no Morumbi e um jogo lá onde foi o jogo hoje no estádio do Orto, em Belo Horizonte e no jogo da Copa do Brasil que foi lá, o São Paulo foi o jogo que o São Paulo conseguiu fluir melhor dos três jogos que tinha feito os outros dois no Morumbi e o América veio para se posicionar mais defensivamente então o Rogério optou por essa escalação, por esse padrão tático ali com um 3-5-2 liberando mais os alas eu só, na minha opinião, acho que não faz muito sentido quando está com os alas, com os zagueiros mais abertos alargando mais o campo e tendo o zagueiro da sobra que no caso hoje foi o Miranda e o Miranda é muito bom nessa função, fazendo essa sobra o Miranda é experiente, se posiciona muito bem, dificilmente perde uma jogada o São Paulo pode jogar com alas e ele poderia ter iniciado o jogo com o Wellington o Reinaldo hoje foi mal, então o Reinaldo vai melhor quando está, por exemplo, o esquema do 4-4-2 ou até o Wellington poderia ser titular, o time do São Paulo na lateral esquerda mas o problema do Wellington é a deficiência técnica a dificuldade dele no ataque, realmente, nos cruzamentos, nos escanteios defensivamente o Wellington até vai melhor que o Reinaldo mas o Wellington tem mais velocidade, como ele quando entrou no segundo tempo ele deu essa velocidade pelo lado esquerdo o Igor Vinícius fazia isso pelo lado direito e o São Paulo conseguiu ter uma constância melhor e no segundo tempo o Rogério trocou o meio campo tirou o Nestor, tirou o Patrick trocou os jogadores do meio ali e entrou o Alisson e o Igor Gomes e depois entrou o Marcos Guilherme no lugar do Patrick ele colocou o Alisson no lugar do Igor Vinícius trouxe o Rafinha para uma linha de quatro jogadores defensiva com o Wellington no lado esquerdo e o time conseguiu ser dominante só que o São Paulo deu espaço e teve alguns contra-ataques do América também que poderiam ter resultado em gol mas o São Paulo martelou, martelou, teve uma bola do Miranda que é um goleiro, fez um milagre é inacreditável como o São Paulo não fez aquele gol e antes um gol anulado do Luciano que a bola bate no braço e no braço do atacante é falta independente da intenção ou não de estar o braço colado ou não enfim, o São Paulo mereceu a vitória, jogou melhor e no final nos 45 foi premiado com o gol do Alisson eu quero abrir um parênteses só para dizer que Alisson e Patrick caíram muito bem no time do São Paulo ambos ajudando muito hoje o Patrick não foi tão bem mas nos últimos jogos o Patrick tem feito a diferença a exceção do jogo de sábado que todos jogaram mal praticamente todos jogaram mal mas o Patrick e o Alisson caíram muito bem no time do São Paulo os dois em condições físicas de poder jogar e agora tendo só o campeonato brasileiro fatalmente são titulares da equipe ou pelo menos jogam a maior parte do tempo então ajuda bastante infelizmente o Gabriel Neves faz muita falta no time do São Paulo por isso que eu acho que o São Paulo e o Rogério ainda não encontraram um jeito definido de jogar porque perde muito as características por exemplo se tivesse o Gabriel Neves hoje o time seria muito mais rápido na transição nas roubadas de bola às vezes o São Paulo rouba uma bola tem que voltar, tem que começar lá atrás e a troca de passes do São Paulo é uma troca de passes boa porque o São Paulo mantém uma posse de bola sempre acima dos 60% cada jogo mas é na maioria do tempo uma posse de bola improdutiva porque o São Paulo roda, roda, volta para trás roda de novo e não consegue achar não consegue infiltrar um passe encontrar jogadores infiltrando no espaço então isso deve ser melhor trabalhado mas vale a vitória e ressaltar que dá um novo ânimo para o São Paulo e domingo no Morumbi contra o Botafogo é um jogo que é final de Copa do Mundo para o São Paulo vale muito porque para subir na tabela para um adversário direto assim como o América é um adversário direto o São Paulo tem um jogo a menos ainda para fazer então teoricamente pode chegar nos 43 pontos ganhando o jogo contra o Curitiba que é no Morumbi então São Paulo está encaminhando aí só que tem jogos difíceis né os adversários diretos do São Paulo hoje são o América, o próprio América, Botafogo mais embaixo ali o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense esses quatro times, os dois Atléticos o América e o Botafogo são adversários diretos do São Paulo então esses times aí se a gente quer almejar alguma coisa também temos que secar eles né nos jogos aí para o São Paulo poder chegar com chances né para uma pré-libertadores porque abre G8 para o Campeonato Brasileiro porque o Flamengo fatalmente né ou vai ser campeão da Libertadores ou vai ser campeão da Copa do Brasil e os adversários, tanto o Atlético Paranaense quanto o Corinthians eles são um G6 então vai abrir duas vagas né para o São Paulo poder chegar ali em oitavo lugar e conseguir uma vaga para uma pré-libertadores tendo dois jogos de mata-mata na Libertadores que é como eu venho falando já um prato cheio para o São Paulo nessa fase ruim né para correr risco de ser eliminado numa pré-libertadores mas pelo menos motiva mais né poder jogar a competição internacional né ajuda no planejamento também né para contratar jogador né o jogador sabe que o São Paulo vai ter esse compromisso de jogar Libertadores então é um atrativo a mais né na busca por contratações também e valeu a vitória e um jogo de cada vez o São Paulo vai ter jogos difíceis como por exemplo o Internacional no Morumbi Palmeiras fora né depois tem o Atlético Goianiense ainda Goiás né fora também então adversários complicados né jogos duros jogos contra o Atlético Mineiro que é um adversário direto joga em casa né vai ter que ganhar de qualquer jeito assim como o domingo contra o Botafogo como eu falei e repito é um jogo de final né final de Copa do Mundo vale muito para o São Paulo e mais uma vez o São Paulo vai precisar da presença do torcedor espero que de parte da diretoria o seu Júlio Cazares e o departamento de marketing e planejamento principalmente se dê conta que o São Paulo vai precisar colocar 40, 50 mil torcedores no domingo no estádio e para isso vai precisar dar uma mão para o torcedor né essa é a hora do São Paulo retribuir tudo que o torcedor tem feito né então já vamos cobrar isso aí também nas redes sociais para que haja uma diminuição no valor dos ingressos para o jogo e é isso aí galera se você curtiu aí deixe seu like se inscreve no canal e vamos que vamos né amanhã eu vou postar mais coisas aí para repercutir mais esse resultado e o futuro do São Paulo um abraço a todos e até a próxima e até a próxima e até a próxima